Na nova edição do Ganhando o Mundo, mil estudantes paranaenses vão poder passar um semestre no Canadá, na Nova Zelândia, na Austrália, nos Estados Unidos ou na Inglaterra em 2024. Se você é estudante do nono ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Ensino, já pode tentar uma das vagas. Os critérios de seleção são, em primeiro lugar, a prova Paraná. Então, isso aqui é muito importante. A tua nota na prova Paraná+, que você fez no nono ano, é o principal critério de seleção. Além disso, se você foi monitor, também fez monitoria na sua escola, isso conta pontos para a sua pontuação geral. Então, se você ainda não foi monitor, você tem a chance de ser monitor no começo do ano que vem. Se inscreva na sua escola no programa de monitoria e ajude outros alunos a aprender, ensine, seja um monitor de outros alunos, que aí você vai ter mais pontos para concorrer no Ganhando o Mundo. Outro ponto importante também é a sua frequência escolar e a sua nota global. Então, você tem que ter frequência escolar alta, nota global acima de 7 e aí você pode, então, participar do novo Ganhando o Mundo. Um fator importante aos alunos é que, pelo menos, um aluno de cada município do nosso estado vai. Então, não importa se o município é grande, médio ou pequeno, cada município do Paraná vai ter um aluno sendo enviado para um país de primeiro mundo. Isso aqui é muito importante para todos participarem. As outras 600 vagas, aí sim, são distribuídas de acordo com o total de estudantes por município. E, aluno, se você for contemplado, você vai passar um semestre fora do Brasil, trazer uma experiência muito enriquecedora, morar com uma família que está fora, ter uma experiência, conhecer gente do mundo inteiro, aprender disciplinas diferentes, eletivas diferentes. É uma experiência muito rica. A gente quer que você traga essa experiência para o Paraná e você se torne um líder, uma pessoa que tenha uma cabeça aberta, uma visão grande de como é esse mundão, para que a gente possa desenvolver o Paraná e também torná-lo um lugar de primeiro mundo.